Olá, meninas e meninas! Vamos poder se dar bem nessa matéria, tá bom? Primeiro vamos saber o que é o discurso indireto. O discurso indireto, galera, é quando nós contamos o que foi dito para nós com as nossas próprias palavras, tá? Se eu for contar para alguém um assunto que uma pessoa me contou, eu vou ter que utilizar com minhas próprias palavras. Então eu utilizo o discurso indireto. O discurso indireto, ao contrário, é quando nós utilizamos o que foi dito usando as mesmas palavras da pessoa no discurso indireto. E eu vou contar o que foi dito com as nossas próprias palavras, tá bom? Então, vamos lá então para o primeiro exemplo. Jamal disse, eu estou cansado. Observe que aqui eu estou utilizando dois pontos e aspas, porque eu estou repetindo exatamente o que Jamal falou, ok? Então esse é o discurso indireto. No discurso indireto, eu vou contar o que Jamal me falou com as minhas próprias palavras. Jamal disse que ele estava cansado. Então aqui eu tenho o discurso indireto. Mais uma vez para reforçar. Direct speech. Jamal disse, eu estou cansado. Utilizo dois pontos e aspas para mostrar que eu estou reproduzindo as mesmas palavras que a pessoa falou. No indirect speech, discurso indireto, eu reproduzo a fala dita com as minhas próprias palavras. Jamal disse que ele estava cansado. O that aqui está entre aspas porque ele pode ser omitido, tá? Eu posso utilizar ou eu posso não utilizar, tá? Tanto faz. Vamos rever esse mesmo slide com algumas observações. Observe que aqui eu destaquei o I'm no discurso direto e destaquei o was no discurso indireto. Por quê? Observe que o tempo verbal mudou. Além de ter retirado os dois pontos e aspas no discurso indireto, eu também fiz a mudança do tempo verbal. Aqui estava no simple present e aqui ele já foi para o simple past. Esses assuntos a gente já viu em aulas anteriores, tá? Quem não está lembrado, vai lá no YouTube, revisa essas aulas que está tudo lá. E a galera do oitavo ano já viu esses assuntos no sétimo e no sexto ano, respectivamente. Tá bom? Tá bom? Então, aqui eu tenho o Jamal said, I'm tired. I'm tired. I'm, I am. Simple present. Quando eu passo para o discurso indireto, ele vai virar o simple past. Was. Jamal said that he was tired. Jamal disse que ele estava cansado. Então, toda vez que o verbo estiver no simple present, no discurso direto, ele vai ter que passar obrigatoriamente para o simple past no discurso indireto. Isso é regra. Alright? Um outro exemplo. He said, I study every day. Ele disse, eu estudo todos os dias. Discurso direto. Dois pontos. Aspas. Se eu tenho aqui o verbo no simple present, eu vou ter que passar o verbo aqui agora no simple past. He said that he studied every day. Ele disse que estudava todos os dias. Simple present, simple past. Ok? Aqui eu coloquei os dois exemplos lado a lado para visualizar melhor. Discurso direto. Se tiver no simple present, ele vai ter que ir para o simple past no discurso indireto. Jamal said, I'm tired. Jamal said that he was tired. Jamal disse, eu estou cansado. Jamal disse que ele estava cansado. Uma observação bacana aqui agora. Jamal é um nome muito comum nos Estados Unidos. Significa belo. A gente vai ver um pouquinho disso em uma próxima aula, que nós vamos falar um pouco sobre cultura africana. Cultura negra. Já que estamos no mês da consciência negra. E lembrando sempre que a consciência negra não deve ser lembrada apenas no mês de novembro. E sim durante todo o ano. Aqui mais uma vez. He said I study every day. Ele disse, eu estudo todo dia. He said that he studied every day. Ele disse que estudava todo dia. Mais uma vez, reforçando. Simple present no discurso direto vira simple past no discurso indireto. Vamos ver mais exemplos, só que com outro tempo verbal. Julio disse que ele tinha trabalhado no dia anterior. Aqui eu tenho um verbo no simple past. Work, trabalhar. Se está com a ed, significa que ele é verbo regular. Aqui eu tenho um verbo no simple past. Então, para passar uma frase do simple past no discurso direto para o discurso indireto, eu vou utilizar aqui o tempo verbal. O past perfect. O passado perfeito. Como é formado o passado perfeito? Então, eu vou utilizar o auxiliar, head, e o particípio passado do verbo. Que nesse caso, é igual ao passado do verbo. É igual, mas não é a mesma coisa, tá? Ele termina com ed. Eu vou colocar a tabelinha dos verbos regulados, que eu já havia postado em aula anterior. Mas, eu vou colocar novamente lá no link do YouTube da Árvore de Livros, para que vocês pesquisem e consultem, tá? Julio disse que ele tinha trabalhado no dia anterior. Então, se o verbo está no simple past, no discurso direto, no discurso indireto, ele vai se transformar em past perfect, passado perfeito. Vamos ver mais um exemplo? Ela disse, eu comi pipoca ontem. Aqui é um verbo irregular, tá? É o verbo eat. Verbo comer. Aqui está no passado. Ate. Eu comi pipoca ontem. Aqui eu tenho a frase no discurso indireto. Para eu passar ela para o discurso indireto. Vai ficar assim. She said that she had eaten popcorn the day before. Ela disse que ela havia comido pipoca no dia anterior. Aqui eu tenho o simple past. E para passar para o discurso indireto, ele se transformou em past perfect, passado perfeito. Ela disse, eu comi pipoca ontem. She said that she had eaten popcorn the day before. Observem também que eu mudei aqui, tá? O adverbo de tempo. Yesterday, ontem, virou the day before, o dia anterior, tá? Se aparecer yesterday, é só trocar yesterday por the day before, o dia anterior. As frases lado a lado para que vocês visualizem. Julia said I worked yesterday. Julia said he had worked the day before. She said I ate popcorn yesterday. She said that she had eaten popcorn the day before. Ok, guys? That's all for today. See you soon. Bye-bye.